Estourar a pipoca? Pegar o controle que vai começar! Ainda falando sobre curiosidades, vamos falar sobre easter egg. E aí, já ouviu falar? Easter egg é uma referência ou até mesmo uma homenagem escondida durante o filme ou série. E provavelmente você já viu algumas referências durante o filme e você nem percebeu. Uma das produtoras que mais coloca easter eggs é a Disney. E eu vou mostrar alguns pra vocês agora. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar alguns easter eggs que vocês já viram por aí, diferente desse que eu vou mostrar pra vocês. Durante o filme do Tarzan, aparece o Bully e a Xícara da Bela e a Fera, que é a Dona Sambambar e o Zip, até que começa a bater nele e começa a cantar com o tanto, o elefante do Tarzan. Um dos filmes que roubou o nosso coração foi Monstros S.A. quando a Blue entrega para o Suleiman a bola, a Jessie do Toy Story e o nosso peixe palhaço favorito, o Nemo, pra ele, antes de dormir. Já na Frozen, foi convidada para sua coroação a princesa Rapunzel e o Finn durante o filme. Você viu essa cena? E outra cena que a gente repara muito é quando o Hércules põe a máscara do Oscar, do Rei Leão, o irmão de Mufasa, e ele tira uma onda fazendo pose. E depois ele tira e joga como um tapete. Até o Zazu fala durante o filme do Rei Leão, Nossa, o Oscar seria um belo de um tapete. Né, Mufasa? E pra finalizar com chave de ouro sobre a Disney, vamos falar sobre Homem de Ferro 2, quando ele pede para o agente Cawson guardar o escudo do Capitão América. No filme do Coringa, todos os relógios marcam 11 e 11. Isso mostra que era fruto da imaginação do Arthur durante o filme. E um filme pra finalizar com chave de ouro é Eu Sou a Lenda, quando o Will Smith tá andando pela cidade e mostra o cartaz do Batman vs Superman. E logo após 9 anos foi lançado esse filme na telinha do cinema, Batman vs Superman. Então quer dizer que a Warner já estava preparando esse filme há 9 anos atrás? E você, reparou nessa cena? Deixa aqui nos comentários alguns easter eggs que você já viu ou esses easter eggs que você não sabia ainda. Até mais e tchau. Vou colar também sobre Durante o filme do Tarzan aparece o easter egg da Bela e a Fera, que é a Senhora Samovar e a Zip, que é até que Macaquinha do Tarzan começa a bater e cantando com o elefante Tantor. E essa cena, ele começa... Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Vamos lá.